Para você que nos acompanha agora e quer saber um pouquinho mais sobre como eles chegaram no tema desse ano do Madrugadão, a gente conversou com a Rosana da Silveira. Confere aí. A gente sempre tenta buscar, explorar um pouco das temáticas no Madrugadão, porque a gente tem medo que caia sempre na mesmiz e tal, e até para a gente poder dar um mesh no figurino. Então, o que acontece? Os alunos fazem no início do ano, em janeiro, e fazem toda uma pesquisa de tendências para entender o que realmente está dando o que falar, o que realmente vai bombar, digamos assim, no ano. E a gente tenta seguir uma linha de raciocínio, de conceitos. A gente fez, quando a gente começou com isso, a gente começou com os zumbis, e os zumbis realmente foi uma febre com o Walking Dead e tudo mais. E depois, no outro ano, a gente resolveu trazer o Elvis, por quê? Porque os anos 50 estavam voltando com tudo, e a gente fez aquela brincadeirinha do zumbi, né? Elvis não morreu e tal, e ficou o Elvis. Aí depois, o próximo, a gente fez sobre os super-heróis, porque tentando puxar do Elvis essa relação de que ele se inspirava muito no Capitão Marvel, e também porque na época a tendência muito grande dos super-heróis no cinema, né? Então a gente buscou o cinema, os super-heróis, né? E aí agora, pra esse ano, a gente resolveu fazer esse link com o cinema, né? Já que a gente já tinha feito super-heróis, então vou fazer Hollywood, porque, enfim, é sempre uma grande explosão de diversos personagens, coisas diferentes que a gente vê por aí. Então a gente buscou... É assim que... Na verdade, isso acontece muito por osmose, né? A gente vai buscando as coisas, e aí quando vê, a gente chega numa ideia que, pá, apareceu muito legal, fechou todos, então é assim. E como surgiu essa parceria com a Ortopé? Bom, com a Ortopé, a gente tem já uma relação há bastante tempo que a gente gostaria que eles fossem o cliente, só que o que acontece, a gente vem construindo essas relações com as empresas aqui da região, muito forte, e aí nunca dava pra gente fazer a Ortopé. Aí chega um dia, assim, bom, esse ano tem que ser a Ortopé. E aí a gente conversou com o Fábio, e o Fábio achou o máximo a ideia, até porque estão nessa fase de transição também com a agência, então acho que é interessante a gente poder dar um pouco desse gás aí, que a Ortopé precisa desse novo olhar pra marca, né? E também é muito legal porque a gente tem uma marca aí, que é uma marca cinquentenária, uma marca que foi... Fez parte da infância de muita gente, que hoje tá com seus filhos, e, assim, acho lindo a gente fazer um trabalho que busca esse resgate, né? De fazer como que a gente consegue trazer aquela... A mesma emoção que a gente tinha cortopé pra passar pra agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí